Olá, hoje eu vou falar sobre uma dúvida de lipoaspiração de braço. Então os pacientes perguntam, doutor, no meu caso, como é que é essa lipoaspiração do braço? Bom, toda lipoaspiração é para tirar gorduras localizadas, então o ideal é que o braço tenha algum acúmulo de gordura localizada nessa área, a área posterior do braço, um pouquinho aqui para a parte interna, mas na área posterior. E a gente faz uns furinhos na parte posterior do braço e lipoaspira essa gordura com a cânula. Então a gordura vai ser lipoaspirada, vai ser retirada a gordura e o volume dessa área vai diminuir, ou seja, a pele vai dar uma acomodada. Só que para esse caso não pode ter flacidez de pele, não pode estar sobrando pele. pele muito flácida, aí já seria indicação de outra cirurgia, aquela retirada de pele do braço. A lipoaspiração também não é indicada se o braço estiver muito gordo, ou seja, a pessoa com muita obesidade, se a pessoa está muito acima do peso, com obesidade grau 1, grau 2, e o braço estiver muito gordo, também não é uma boa indicação fazer a lipoaspiração. O indicado é que ela esteja com uma gordura mais localizada no braço.